Quando os estudantes lutavam por meia entrada em São Luís, o Everton estava lá. Estudante de escola pública, ele sentia a mesma dificuldade na pele e sabia de que lado devia estar. Quando Jackson Lago derrubou pela primeira vez a oligarquia, o Everton estava lá e ficou ao seu lado contra o golpe injusto que ele sofreu. E quando Flavio Dino derrubou de novo a oligarquia, o Everton também estava lá, junto com ele, e ajudou a fazer mudanças importantes, como Escola Digna e os novos hospitais. Tanto que Flavio escolheu como um de seus senadores. E para ocupar esse espaço eu não tenho dúvida que um dos melhores nomes, e que tem o meu apoio para ocupar esse lugar, é o nosso companheiro deputado-general Everton Rocha. E agora que você precisa que o Maranhão preserve as conquistas dos últimos anos e aprofunde as mudanças, o Everton está aqui. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?